E aí, tirou o alongamento e tá com dificuldade pra recuperar sua unha? Ou você sempre teve dificuldade pra fazer a sua unha crescer? Fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu tenho a solução pra você. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, prazer, o meu nome é Jéssica e toda semana eu trago o conteúdo aqui pra vocês, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar, se você gostar do assunto desse vídeo, você vai gostar dos outros também, tá bom? Então já deixa seu like aqui, porque é muito importante pra mim e eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, agora, sem enrolação, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como está a minha unha após um mês utilizando a base de concreto na recuperação da minha unha após a retirada do alongamento. Eu já fiz um vídeo aqui pra vocês contando o motivo, né, por que que eu iria começar com esse projeto aqui de recuperação da unha após o alongamento. Da primeira vez que eu gravei uma resenha sobre essa base, eu tinha acabado também de recuperar minha unha de um alongamento, tá? Só que eu não gravei a evolução pra vocês porque eu não sabia que ia dar certo. Hoje, como eu tenho certeza que dá certo, eu tô gravando e tô mostrando aqui pra vocês os resultados, tá? Já tem resenha no canal falando sobre essa base, tá? Vou deixar uma fotinho dela aqui. Mas também vou deixar todos os vídeos que eu tenho falando sobre essa base aqui no canal na descrição e também nos cards de informações. Também tem uma playlist, se eu não me engano, se tiver, eu também vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Pra você realmente se informar e ver se realmente vale a pena. Eu vou deixar uma foto ou um vídeo aqui do lado pra vocês verem como estava a minha unha antes, tá, do projeto. Assim que eu retirei o alongamento, assim que eu iniciei o projeto, tá? Vocês vão notar que a minha unha, ela tá bem manchada com umas manchinhas brancas e também um pouco avermelhada, porque realmente estava bem sensível. No vídeo eu não cheguei a comentar, mas eu vou comentar aqui com vocês agora. Gente, a minha unha doeu um pouco quando eu passei, mesmo eu não encostando na cutícula. Atenção pra esse ponto, gente. Essa base contém formal e você não pode encostar essa base na cutícula, porque senão ela vai endurecer e vai ressecar a sua cutícula. E se você tiver acabado de retirar sua cutícula, vai doer muito, vai arder, tá? Então não faz isso. Eu não passei a base na cutícula, porém eu senti que doeu um pouquinho em duas das minhas unhas, tá? Nas demais não doeram, mas em duas delas doeu um pouco. E me incomodou por uns cinco minutos, mas depois passou e ficou tudo certo. E como que eu fiz pra usar essa base nesse período? Gente, eu faço a minha unha uma vez na semana. Então toda semana eu tirava o resquício de esmalte que tinha lá, da base que tinha na minha unha e repassava. Retirava o resquício e passava de novo pra ir mantendo, né, semana a semana. Gente, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês, vou mostrar como está a minha unha. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, tá? Pra você poder acompanhar tudo de pertinho e não esquece o sininho também, tá bom? Bom, agora vamos lá ao resultado. Eu vou mostrar, gente, primeiro o resultado de uma mão e depois o da outra mão, tá? Porque teve diferença. Tá vendo aqui, ó, vou mostrar a minha mão. Essa daqui é a minha mão direita, tá? Ó, como vocês podem notar, a minha mão, a minha mão não, as minhas unhas quebraram. Essas duas aqui quebraram, ó, mas só que elas quebraram só dos lados, tá? E quebraram só essas duas unhas, que eu acredito ser porque eu mexo muito nas coisas com essas duas unhas aqui. Eu subo, eu visto roupa, eu arrumo a cama, então acredito que seja por isso, tá? Que essas unhas quebraram dos lados, tá vendo? Mas foi só dos lados. Essa unha aqui do meio, vocês estão vendo? Essa aqui do meio que eu não vou mostrar só ela, porque pra não fazer nenhum gesto obsceno, mas essa unha do meio eu tive uma dificuldade um pouquinho maior com ela. Por isso que ela tá menor do que todas. O que aconteceu? Essa unha, ela começou a dobrar e começou a descolar o meu dedo. Vocês estão vendo que aqui no meio ela tá um pouquinho mais avermelhada? Mais até do que essa e do que essa? Não sei se vocês vão conseguir não tá se aproximar mais. Não sei se vai focar. Mas ela tá numa coloração um pouquinho mais forte. Eu acredito que essa foi a unha que ficou mais sensibilizada com o alongamento. E foi ela que doeu também, tá? Quando eu passei a base. O que que aconteceu? Ela tava crescendo normalmente conforme as outras, só que conforme, acho que na segunda semana ela começou a dobrar. Eu ia subir a roupa, pô, a roupa ela dobrava, eu ia arrumar alguma coisa dentro de casa e ela dobrava e doía, gente. Tipo, cada vez que dobrava saía uma lágrima do meu olho, porque realmente doía muito. Então, eu decidi cortar ela de uma vez, pra ela parar de dobrar e evitar que ela quebre no meio aqui, né? E aí eu fiquei com a unha mais curta ainda. Então, se isso acontecer com você, se você ver que a sua unha tá começando a dobrar do meio, mantém ela curta pra evitar que você perca a metade da sua unha, tá bom? Essas duas unhas aqui cresceram normais, fortes, tá? Lembrando que, gente, eu só passei nesse período de um mês e já recuperei essas duas unhas aqui. Na outra mão, todas cresceram forte. Essa daqui quebrou, essa aqui do dedão, ela deu uma quebradinha no cantinho ali, mas nada demais. Essas três aqui seguiram intactas, porque nessa mão eu não mexo muito, né, gente? É a mão esquerda, eu não tenho muito... não mexo muito nas coisas com ela. Esse dedo mindinho aqui é um caso à parte, porque eu, quando vou trabalhar, estudar, eu acabo apoiando o meu rosto aqui na minha mão. Então, eu apoio, isso aqui vai direto na minha boca. Aí acabou que eu ruí essa unha aqui, mas eu já cortei esse hábito, tá, gente? Não vou mais fazer isso. E, gente, vou contar aqui pra vocês. Foi um sacrifício manter a minha unha assim nesse período, porque tá muito feio. Parece que eu tô nem aí pra minha unha, tá horrível. Foi muito difícil pra mim, então por isso que eu mereço um like, né, gente? Só pra trazer isso aqui pra vocês. Se você não deixa o meu like, deixa o like aí, por favor, porque é muito importante. E, enfim, gente, o que eu vou fazer agora? Agora, que eu já mostrei como está, eu vou cortar todas novamente, tá, gente? Não porque está mole, ó. Vocês estão vendo? Elas não estão mole, gente. Principalmente dessa mão. Dessa mão aqui que tá mais firme. Dessa mão aqui, essa daqui ainda tá mole. Não vou mentir pra vocês. Essas aqui, essas duas aqui também estão um pouquinho mole, tá? Essas aqui, não. Essas aqui já estão mais resistentes. Enfim, gente, eu vou cortar, tá? Porque eu não tô aguentando ficar com a minha unha assim toda torta, entendeu? Eu só deixei assim mesmo pra mostrar pra vocês como ficou. E agora eu vou cortar tudinho. Já vou deixar uma foto aqui pra vocês de como vai estar, porque provavelmente eu vou postar esse vídeo depois que eu já tiver cortado a unha. Então já vou deixar uma foto aqui pra vocês de como está a minha unha a partir desse vídeo, tá? Porque eu vou ter cortado. E pra você conseguir acompanhar certinho como tá sendo a evolução, tá, gente? Semana a semana, dia após dia. Me segue no Instagram porque eu sempre tô atualizando vocês por lá. Sempre tô pertinho de vocês, tá? E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo é só. Se você ainda não se inscreveu, ainda teve a cara de pau de não se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em responder. Me chama lá no Instagram também que eu costumo responder todo mundo, tá? É isso, meus amores. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.